Olá, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, suspenderá a partir desta sexta-feira a comercialização de 268 planos de saúde de 37 operadoras. A decisão foi tomada a partir de uma avaliação sobre o acesso e a qualidade dos serviços prestados pelas operadoras. Durante o primeiro semestre deste ano, foram registradas quase 8 mil reclamações contra diversas operadoras por descumprimento dos prazos em atendimentos para consultas, exames e cirurgias. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e o presidente da ANS, Maurício Sesquim, deram entrevista coletiva sobre o assunto. Veja como foi. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Queria agradecer a presença de toda a imprensa aqui. Em primeiro lugar, dizer que logo quando nós assumimos a gestão do Ministério da Saúde, em janeiro de 2011, no começo do governo da presidenta Dilma, nós tínhamos um conjunto de ações nos primeiros 100 dias do Ministério da Saúde que buscavam focar naquilo que nós chamamos na ampliação e na qualidade do acesso aos serviços de saúde, focar-se na qualidade e no atendimento e no acesso aos serviços de saúde. Tinha um conjunto de ações que eram no campo dos serviços públicos de saúde, conjunto sistemático de saúde, e essa, colocar nos primeiros 100 dias em consulta pública, essa norma que pela primeira vez estabelecia prazos para que as operadoras cumprissem, ofertar o atendimento, ou seja, consultas, procedimentos cirúrgicos, exames diagnósticos aos seus beneficiários, essa é uma primeira, um dos primeiros produtos dessa primeira agenda de 100 dias. Eu quero agradecer aqui, em primeiro lugar, todos os funcionários da ANS, em nome dos seus diretores, diretor Mauro Sesquim, diretores que estão aqui, Bruno, Leandro, André, e todos os funcionários da ANS, porque eu sei que trabalharam muito pra que nós colocássemos nos primeiros 100 dias essa norma em consulta pública. Pela primeira vez, o espaço, o ente regulador da saúde instrumentada no país passa a estabelecer como uma das regras para o funcionamento das operadoras o cumprimento de prazos para o atendimento, para exames, consultas, cirurgias, para os beneficiários. Não só a garantia dos prazos, mas também a garantia da oferta do serviço na cidade onde está esse beneficiário. Então, é isso que compunha essa resolução que entrou em consulta pública no começo de 2011. Depois, nós tivemos um grande debate na preparação da consulta pública e ao longo da consulta pública, o conjunto do setor, seja os órgãos de defesa do consumidor. Eu quero agradecer muito os órgãos de defesa do consumidor que participaram ativamente desse debate da construção da consulta pública, ou seja, o setor de operadoras nos vários ramos das operadoras da saúde suplementar que fizeram sugestões a essa resolução. Depois, como disse o Maurício, nós tivemos um prazo para que as operadoras, os planos de saúde se preparassem para cumprir aquilo que estava nessa resolução e começou a funcionar no final de dezembro. Então, além de agradecer todos os funcionários da ANS, eu quero agradecer muito os beneficiários que denunciaram, que procuraram, porque uma das questões chaves no monitoramento do cumprimento dos prazos é o ato do beneficiário ao tentar realizar aquele atendimento, o atendimento ser negado no prazo que está estabelecido na regra. Ele procurar a operadora, protocolar o pedido da operadora para que ela consiga aquele atendimento, aquela consulta. E esse número do protocolo que vem para a ANS, contactado junto à ANS, a partir daí que a ANS consegue registrar o não atendimento. Então, a postura ativa dos beneficiários foi fundamental para que a ANS, a partir da denúncia, a partir da preocupação aposentada pelo beneficiário, o beneficiário pudesse fazer uma busca ativa, reiterar, identificar se aquilo realmente não estava sendo atendido, estar publicamente para as operadoras, para inclusive elas poderem responder em relação a isso. Isso foi fundamental para que o monitoramento da regra estabelecida pela ANS pudesse ser realizado. Um terceiro elemento que eu acho que é importante, o Maurício deixou muito claro aqui, de três em três meses é feito esse monitoramento. De três em três meses nós colocamos público o resultado desse monitoramento. E os produtos que nós estamos suspendendo aqui são produtos dos usuários e teve essa nota de forma reiterada nos outros três meses, ou seja, no segundo monitoramento feito. E esse monitoramento é público, inclusive para a operadora saber nos três primeiros meses quais são os produtos dela que estão tendo maior queixa e ela tem uma oportunidade de prestar um serviço melhor aos seus beneficiários. Estão sendo suspensos os produtos que tiveram duas vezes a pior nota em relação a queixas por parte dos seus beneficiários. É importante a gente ter ideia da dimensão também do número de produtos. O Maurício estava falando aqui, a ANS recebeu nesse período mais de 1.900 queixas nos primeiros três meses. Nós temos quase 50 milhões de usuários de planos de saúde no país e a ANS recebeu cerca de 1.900 queixas no primeiro monitoramento. Os produtos que estão sendo suspensos hoje, eles são produtos, estão sendo suspensos de novas vendas, eles são produtos que hoje atendem a cerca de 7% dos beneficiários de planos de saúde no nosso país. Todo mundo, é importante ter essa dimensão. E qual que é o ato que o Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Saúde está fazendo hoje? Nós estamos proibindo que esses produtos possam ser vendidos para outras pessoas enquanto eles não prestarem um atendimento adequado às pessoas que já são beneficiadas desses produtos. Então isso é bem importante todo mundo ter clareza disso. Nós estamos proibindo aqui, essas 37 operadoras têm ao todo 268 produtos, que são planos de saúde específicos que elas podem vender. Esses 228 estão sendo impedidos de serem vendidos para outras pessoas. Eles não poderão vender para outras pessoas enquanto não prestarem um atendimento adequado às pessoas que já pagam esses produtos, esses planos de saúde. Esse é o ato que está sendo feito aqui. E de três em três meses nós vamos continuar com esse monitoramento. O papel dessas 37 operadoras, é passar a prestar um serviço adequado, minimamente adequado à população que já tem esses planos de saúde, se ela quiser ter oportunidade daqui a três meses de continuar vendendo esses produtos para outras pessoas. É esse o monitoramento que vai ser feito. E lógico, com esse monitoramento, outros produtos de outras operadoras podem ser enquadrados nessa situação de pior nota, de forma reiterada, e ser suspensa a comercialização. Então, o Ministério da Saúde, através da Agência Nacional de Saúde Suplementar, está tomando uma atitude que não prejudica quem tem, quem é beneficiário desses planos de saúde. Pelo contrário, protege essas pessoas, porque ao impedir que esse plano de saúde venda para outras pessoas, é a oportunidade desse plano de saúde de organizar a sua rede, melhorar a rede naqueles produtos que estão sendo proibidas a venda. Ou seja, melhorar a rede de atendimento, melhorar a rede de suporte de diagnóstico laboratorial, melhorar a sua rede de retaguarda cirúrgica para quem tem esses planos de saúde. Então, nós estamos protegendo as pessoas que têm esses planos de saúde e exigindo que as operadoras de saúde, se quiserem continuar vendendo esses produtos para outras pessoas, têm que atender bem as pessoas que já são beneficiárias desse plano nesse momento. E esse monitoramento vai continuar. E a gente quer tornar público também, por um lado, para reforçar o papel de cada beneficiário, de cada cidadão que fez a reclamação para a INES, procurou a INES, em primeiro lugar, mostrar que o papel dele foi fundamental para essa avaliação técnica feita pela equipe da INES, e por outro lado, estimular que os cidadãos continuem ajudando a INES a supervisionar, acompanhar e fiscalizar a qualidade dos planos de saúde no nosso país. Acho que é isso. E vamos abrir para as perguntas? São todos os planos de cada operador ou são só os planos selecionados de cada uma delas? São só os planos que tiveram problema de prazos máximos. Não são todos os planos de todas as operadoras que estão listadas. Isso está claro para todo mundo, né? Então, as 37 operadoras, elas têm mais de mil planos, quase todas elas, 267 planos, produtos que estão sendo proibidas à venda para outras pessoas, incluir outras pessoas. Tem planos empresariais? Individuais e empresariais. Pelo que eu entendi, um procedimento, então, a partir de sexta-feira, não pode entender. E aí, só daqui a três meses, quanto for feito, o projeto tem chance de retomar ou não, dependendo do projeto. É isso aí. E uma pergunta agora em relação à nota, essa nota número 4. Como é que essa nota é atribuída? É pelo número de reclamações? Então, nós estabelecemos a mediana do mercado, do setor, em termos de reclamações e prazos de não atendimento. E nós classificamos de 0 a 4, dependendo se você está 25% acima, 50% acima, ou mais de 75% acima da mediana. Essas notas são atribuídas a cada operador e toda avaliação, tanto no primeiro, a avaliação, quanto no segundo, ela recebe uma pontuação. A prática reiterada se dá quando a nota, a soma de duas avaliações subsequentes é acima de 6 a 8. Sendo que, no caso, nos interessa aquelas que têm uma soma crescente acima de 6 e até 8 é o valor máximo. O que demonstra que ela está piorando do ponto de vista do atendimento dos prazos. Então, em cima desta avaliação é que se dá a suspensão da comercialização dos produtos. Para cada produto é feita essa avaliação, não por operador, mas sim para cada produto, para cada planta. A cada três meses, essas empresas serão monitoradas. Na reincidência, caso elas não consigam reverter esse processo. Existe um sistema de punição progressiva, até se haverá, por exemplo, o descredenciamento. E aí, em cima disso, se vocês detectaram se esse problema é um problema de má fé, venderam muito, ou porque a renda credenciada é muito pequena, ou porque a renda credenciada é muito pequena? A questão é a seguinte, na prática reiterada, é óbvio que nós vamos acompanhar isso. Se ele melhora a nota, evidente, a suspensão pode ser revogada e ele retoma a comercialização, se ele melhora em relação ao patamar que ele estava situado. Caso ele não melhore, ele persista a suspensão, nós temos medidas administrativas, administrativas, não são punições, são medidas administrativas. Essa operadora pode ir para um regime especial, que nós chamamos de direção técnica, quando a agência indica um agente público para ir em loco, exatamente, na operadora. Não é uma intervenção. A direção técnica acompanha a gestão da operadora e vê quais são as medidas que estão sendo tomadas em loco para saneamento da rede credenciada, para dar vazão à demanda que é necessária. Se isso não acontece, nós podemos suspender e inabilitar os gestores da operadora e solicitar a troca dos administradores da operadora. Caso essa medida também não funcione, elas não são progressivas, elas podem ser tomadas independente, a qualquer tempo, pela agência, a direção de regime especial, a direção técnica, pode evoluir para uma alienação compulsória da carteira e liquidação da operadora. Portanto, isso pode culminar na persistência, na continuidade, na incidência continuada, até no fechamento da operadora. E o prazo disso? Não. Isso vai ser a avaliação que vai ditar. E a avaliação que a gente está fazendo. Lembra que essa é a primeira prática reiterada que nós estamos definindo dentro do mercado. Portanto, nós precisamos acompanhar um tempo maior para saber qual é a prática reiterada e a não melhora desses produtos. Eu acho que é importante para a segunda pergunta que ele fez. Em primeiro lugar, eu acho que, reiterando isso que o Maurício Sesquim falou, nós sabemos que é a primeira vez que isso é feito. Nós estamos num segundo ciclo desse monitoramento. É a primeira vez que o órgão regulador estabelece essa regra de prazos do atendimento como um mecanismo não só fundamental para a avaliação da qualidade do atendimento, mas como regra, inclusive, para que essa operadora possa vender novos planos de saúde. Então, nós sabemos que, e esperávamos, que teria um período de ajuste, foi dado um período de ajuste para as operadoras, desde quando foi publicada a resolução até o início da vigência. Além do debate anterior, da consulta pública, nós demos seis meses entre o período da resolução e o início da vigência. E sabemos que a atitude que nós estamos tomando hoje também será uma atitude, em primeiro lugar, pedagógica para esses planos de saúde e para essas operadoras. Não só para essas, mas para todas, porque nós vamos continuar monitorando. Tem operadora que tirou nota 4 no primeiro ciclo, melhorou, foi para 3, foi para 2 no segundo, e nós vamos continuar monitorando para proteger quem é beneficiário dos planos de saúde. Então, em primeiro lugar, nós sabemos que uma parte é por um mecanismo novo que busca defender as pessoas que são usuárias dos planos de saúde e garantir padrão de qualidade em relação ao atendimento desses planos de saúde. O segundo, a medida de proibir a venda de novos planos é exatamente para permitir que essa operadora reorganize a rede, contrate a rede. Ela vai poder saber exatamente qual é o produto que está sendo suspenso, em qual região, em qual lugar, está certo? Para que ela organize a rede, caso ela queira continuar incluindo mais pessoas vendendo mais planos de saúde daquele produto. Então, nós acreditamos que uma parte é uma necessidade dessas operadoras de reorganizarem a rede para ofertar aquilo que elas se comprometeram em ofertar para o beneficiário. Quando o beneficiário aderiu essa operadora, esse produto, se firmou um determinado contrato e foi ofertado um conjunto de serviços que é isso, exatamente isso que a INES, com o papel regulador, está questionando nesse momento. E a terceira questão, é lógico que a progressão das sanções, sejam administrativas ou outras que podem ser feitas, será de acordo com o caso a caso. Não só na avaliação que nós faremos nos ciclos, mas também qual é o grau do não cumprimento da regra, que outras questões estão envolvidas, que faz com que a INES possa tomar outras sanções ou outras medidas também administrativas em relação aos produtos ou aos operadores. Só deixa eu complementar uma coisinha. Isso sem prejuízo da penalidade de multa que ela já sofre pela negativa do não atendimento no prazo. Ou seja, essas medidas administrativas citadas são independentes das multas que elas sofrem por ocasião do não atendimento no prazo, para cada caso. Primeiro, eu queria saber uma questão objetiva, se a decisão é do Ministério ou da INES, mas quem finalmente detém essa decisão? Quais são os prazos que as operadoras devem cumprir pela resolução? Não tive acesso ainda à resolução. E qual é a sua avaliação do mercado, do perigo de até insolvência de alguns desses planos? O mercado dos planos de saúde, que atende 1 de cada 4 brasileiros, ele está sólido, é um mercado... Como é que o senhor avalia a saúde financeira, ministro? Obrigado. Em primeiro lugar, começando pelo fim da sua pergunta. Estamos falando de 37 operadoras, 268 planos, produtos. Nós temos no mercado de saúde suplementar hoje mais de mil operadores. 1.016 operadoras, só médicos hospitalares. Em relação aos produtos, mais de 10 mil, talvez. 22 mil. Mais de 22 mil produtos diferentes. Então, nós estamos falando de uma parcela muito específica desse mercado. Segundo, a responsabilidade legal e a autonomia técnica, seja para construir a resolução, analisar a sua consulta pública, colocar ela em vigência e fazer todo o monitoramento, é da Agência Nacional de Suplementar e o Ministério dá, em primeiro lugar, autonomia para a INS, mas suporte para a INS. Eu estou aqui, não é à toa, estou aqui, em primeiro lugar, porque nós trabalhamos muito para que essa resolução entrasse em consulta pública já no começo de 2011, todo o debate da consulta pública e depois ela entrar em vigência. Discutimos muito, não só com o setor de saúde suplementar, mas com os órgãos de defesa do consumidor, durante todo o debate da consulta pública e na aplicação da vigência. E o Ministério da Saúde dará, não só autonomia, mas todo o suporte institucional do Ministério, envolvimento direto do Ministério da Saúde, para que essa medida, que é uma medida nova, inovadora na regulação da saúde suplementar no nosso país, seja uma medida cada vez mais consolidada, que crie um padrão de qualidade no atendimento aos beneficiários de planos de saúde do país. Hoje nós temos quase 50 milhões de pessoas que são beneficiárias de planos de saúde médicos no país, mas 15, 16 milhões são odontológicos. Esse é um mercado do tamanho dos maiores sistemas nacionais públicos universais de saúde do mundo. Depois do Brasil, depois do SUS, é o único país que tem o compromisso e o desafio de ter um sistema público universal e gratuito para uma população de maior de 100 milhões de habitantes. O Brasil é o único país com mais de 100 milhões de habitantes que assume o desafio de ter um sistema público universal e gratuito. Nenhum dos outros países com mais de 100 milhões de habitantes tem esse desafio. Os maiores sistemas nacionais públicos do mundo são o inglês, que tem 60 milhões de habitantes, o espanhol, 50. Então, o mercado da saúde suplementar hoje no nosso país, ele é equivalente aos maiores sistemas nacionais públicos universais que nós temos no mundo inteiro. Então, a regulação desse mercado, não só do ponto de vista econômico e financeiro, mas da qualidade no atendimento ao beneficiário do plano de saúde, é uma ação que é não só da INS pela responsabilidade legal dela, mas do Ministério da Saúde. Inclusive, nos 16 objetivos estratégicos dessa gestão do Ministério da Saúde, que foram aprovados como Plano Nacional de Saúde no Conselho Nacional de Saúde, a lei que criou o SUS estabelece essa obrigação para construir tempos e tempos um plano nacional de saúde. Um dos objetivos estratégicos desse plano nacional de saúde é exatamente a melhoria do acesso, da qualidade no atendimento na saúde suplementar do país. Então, essa é uma decisão conjunta. A INS tem o papel legal e a autonomia técnica para construí-la e tem todo o suporte do Ministério e do Ministro da Saúde para conduzi-la. Não só essa, mas o conjunto da agenda regulatória, que o Maurício Esquinha apresentou os pontos apenas dela, e o acesso e a qualidade no atendimento é um dos pontos dessa agenda regulatória. Estão aí projetados. Então, Ministro, é uma portaria, legalmente, desculpa. É uma resolução, nós colocamos essa resolução em consulta pública em fevereiro de 2011. Mas a decisão de hoje é o quê? A resolução, a norma que ele cria, que dá o amparo para essa decisão da INS, foi a resolução que ficou em consulta pública durante um mês, em 2011, depois foi publicada, entrou em vigência a partir de dezembro do ano passado. E a decisão da suspensão é a decisão da diretoria colegiária da INS. Isso. Clarice, o Estado de São Paulo. Alguma região, o Estado, foi mais afetado, concentrou mais planos do que o outro. E qual o perfil desses planos? É um plano para adesão, é um plano operativado, é um plano individual? Tem de tudo. Vocês vão observar que tem planos empresariais, tem plano para adesão, tem plano individual. A distribuição geográfica, inclusive, estamos fazendo esse estudo e não vamos divulgar as regiões que, de alguma forma, no país estão sendo mais afetadas. Porque esses produtos estão classificados, ora, como um conjunto de municípios, ora, é um plano estadual, ora, pode ser um plano nacional. Então, depende um pouco a classificação do produto. Ele pode ser grupo de estados, grupo de municípios, ou estadual, ou pode ser nacional, por exemplo. Então, a distribuição dela nós vamos estar divulgando para vocês. Simplesmente não o fizemos porque achavam que era muita informação. Mas nós temos esse dado e vamos estar disponibilizados. Agora, aparentemente, pega todas as regiões do país. Pega capitais, pega cidades do interior, para que todo mundo tenha clareza disso. Dica. Dica. O senhor diz que são 60 bilhões de acidentes que atualmente estão já beneficiados, que são em termos de população, praticamente. O governo já tem alguma projeção para o futuro, de como é que vai ser essa responsabilidade do governo na área de saúde e o que vai para a setor do debate. E com relação à agência, ela tem dessas atitudes administrativas, que ela vai tomar corpo técnico o suficiente para atacar, para analisar e apontar esse trabalho? Ok. Em primeiro lugar, são 60 milhões quando junta planos médicos hospitalares com planos odontológicos. Médicos hospitalares nós estamos chegando próximo a 50 milhões de brasileiros beneficiados com planos de saúde médicos hospitalares. É importante lembrar que, mesmo a pessoa tendo acesso à saúde suplementar, ela continua sendo usuária do SUS. Não só porque tem um conjunto de ações fundamentais para a saúde, que só o SUS organiza, vou citar um exemplo, a Hemorred, transfusão de sangue, todas as ações de vigilância sanitária, as ações de vigilância e saúde, o atendimento de urgência e emergência. Boa parte das pessoas, independente se tem o plano de saúde ou não, tem no SAMU como único meio de atendimento móvel de urgência e emergência. Como também uma série de pessoas têm acesso, através do SUS, a procedimentos de mais alta complexidade. Um exemplo. O Brasil é recordista mundial de número de transplantes públicos e gratuitos do mundo. Ninguém faz mais transplantes públicos e gratuitos do que nós. Mais de 95% dos transplantes feitos no nosso país são feitos totalmente públicos e gratuitos através do Sistema Único de Saúde. Uma boa parte são pessoas usuárias de planos de saúde. Então, o SUS vai continuar tendo a responsabilidade, independente do número de pessoas que tenham acesso ao suplementar, vai continuar tendo a responsabilidade e o desafio de buscar ofertar saúde pública universal e gratuita para todos, com todos os problemas e avanços que nós precisamos ter ainda para alcançar esse desafio. Um outro mecanismo, e eu quero parabenizar muito a INES, porque isso tem sido possível por um esforço dessa gestão da INES, é o mecanismo do ressarcimento das pessoas que têm benefício pelo plano de saúde e que usam o Sistema Único de Saúde. Nós atingimos em 2011 um recorde no ressarcimento que ultrapassou 80 milhões de reais que foram ressarcidos dos planos de saúde para o Sistema Único de Saúde. Para vocês terem uma ideia, a média anual variava entre 10 a 15 milhões desde quando a INES foi criada. Desde quando a INES foi criada, sempre variou entre 10 a 15 milhões o ressarcimento. Em um ano nós passamos a ressarcir, conseguimos captar de volta para o SUS quase um pouco mais de sete vezes o que era captado regularmente todo ano. Isso pelo esforço do trabalho de informação e saúde, de sistematização da informação e para isso a INES, inclusive, tem sido reestruturada e nós vamos reestruturar ainda mais. Não só para melhorar o acesso à informação, como também para monitorar o prazo de atendimento, como você disse, recompor, ampliar cada vez mais o número de técnicos servidores da INES, melhorar os seus processos internos para que ela cada vez mais tenha uma capacidade de dar conta do seu papel de reguladora, não só econômica e financeira, mas da qualidade no atendimento dos planos de saúde no nosso país. Então, também respondendo a sua pergunta, se nós achamos que nós vamos reestruturar, ter cada vez mais técnicos para a INES, achamos que está nos planos do Ministério da Saúde em ampliar o corpo profissional da INES, não só para o monitoramento em relação ao prazo de atendimento, mas também para outras responsabilidades que achamos que ela tem que ter. Além das denúncias, por isso que a gente divulga no site, e a gente conta, obviamente, também com o consumidor no sentido de denunciar a agência, como tem feito com relação aos prazos, sistematicamente, a atualização dos beneficiários de planos de saúde, isso é obrigatório, junto à INES. Mensalmente, essa atualização é feita. É evidente que a gente consegue cruzar quais são os beneficiários novos com os produtos que eles estão entrando. E com isso a gente consegue identificar novas comercializações de produtos. Então, tanto o sistema de informação da INES possibilita isso e possibilitará o nosso acompanhamento, como o próprio de denúncias, que aí é mais imediato, a gente pode atuar de imediato. Lembrando só que a permanência da comercialização de um plano suspenso, além da multa de 250 mil reais por isto, a operadora está sujeita às medidas administrativas que nós acabamos de citar. Portanto, não é recomendável que isso aconteça. E óbvio que a agência não tem o sentido de punir o tempo todo, portanto, a gente espera que as operadoras suspendam, de fato, a comercialização para não ensejar novas multas e uma situação de progressão das medidas administrativas por parte da agência. Essa multa de 250 mil, independe do número de... Independe. Essa é a régua. 250. Isso. Para comercialização de produtos suspensos por qualquer motivo. Esse é um deles. 250 mil por produto. Isso. Por produto. Exato. Agora, para a sua estatística... Não, para a bola. Oi? Não, um pouquinho. Ela ainda não suspendeu. Exato. Não, mas, ó, essas operadoras dos seus planos, elas já podem ter recebido alto de infração para multas ao longo desse período por terem descumprido a regra. Essa é uma coisa. Essa é uma coisa. Então, tem alto de infração e multas que podem ser aplicadas por terem descumprido a regra, por terem negado pela negativa em relação ao atendimento a regra estabelecida pela resolução da INS. Além disso, deixar muito claro, é proibido para que essas operadoras venham a comercializar esses produtos para outras pessoas. Se estiverem fazendo isso, estão cometendo um ato irregular. E a medida punitiva que existe por esse ato irregular, uma delas é a multa, que é com esse valor que é estabelecido pela regra do valor de multas da INS. Além de, obviamente, acarretar a possibilidade de ter outros tipos de punição, nas punições progressivas, como disse o Maurício aqui. Oi, boa tarde. Estamos usando o Canal Saúde. Em relação ainda às multas, eu tenho dados aqui que elas podem variar de R$ 80 a R$ 100 mil para infrações que envolvam serviços de urgência e emergência. Tem que vocês falarem um pouquinho disso. É, R$ 80 mil é para atendimentos eletivos, de rotina, que a gente chama. E R$ 100 mil é qualquer tipo de negativa de atendimento num prazo não adequado para atendimentos de urgência. Então, a questão da multa é que o processo administrativo sancionador, legal, tanto na agência quanto em outros órgãos, ele implica na possibilidade de recurso, tanto de primeira quanto de segunda instância. Portanto, às vezes, a gente notifica, aplica a multa operadora, ela tem a possibilidade de recorrer, contra-argumentar. E isso demanda um processo que segue seu curso natural. A questão da suspensão é no sentido de trazer a tempo presente, de forma mais incisiva, uma ação administrativa que faça a operadora mudar o seu comportamento. O que nós precisamos nesse setor, que assumiu uma responsabilidade em relação, como o ministro falou, a quase 50 milhões de cidadãos brasileiros, é que é muito importante que haja uma mudança, um repensar da atitude de algumas, em alguns casos, a forma e acesso que elas estão proporcionando aos beneficiários. A suspensão de comercialização afeta as operadoras de forma muito mais rápida e incisiva do que o próprio processo de multa. Por isso, a combinação dos dois. O processo sancionador segue o seu curso. Independente do processo sancionador que pode desembocar nesta multa, existe a medida administrativa que cessa a possibilidade de piorar o agravamento da questão assistencial por continuada a venda de um produto que não está dando vazão ao atendimento necessário. É nesse sentido que a agência está atuando, ou seja, ela está atuando, mas no curto prazo, com medidas administrativas que impeçam a piora da questão do acesso do beneficiário àquilo que ele tem direito. Então, no caso, essas multas, elas teriam que ser pagas no caso da reincidência dessa agência? Não, não. A cada caso, uma vez comprovada a negativa e tendo ocorrido o processo normal administrativo sancionador, a multa é duplicada. Ponto. Dessas 37, outras operadoras, várias, sofrem o ato de infração da ANS que pode acarretar uma multa para vários procedimentos não cumpridos. É isso que a gente está falando. O que a ANS já tinha, inclusive, isso como procedimento. O que nós criamos foi uma resolução que criou uma regra em relação especificamente ao prazo de atendimento. A oferta do serviço que é essa operadora, aquele plano específico, tem um compromisso de ofertar para esse cidadão. E criamos uma forma de monitorar se é cumprido ou não esse prazo de atendimento. E uma forma de ter uma medida administrativa para aqueles que, em dois ciclos de monitoramento, apresentaram de forma reiterada a pior performance em relação a ofertar esse prazo de atendimento à sua população de beneficiários. Essa medida, além de ser pedagógica para o operador e para o plano de saúde, é uma medida de proteção a quem tem esse plano hoje. Porque se esse plano continuar aumentando o número de pessoas dentro dele, a tendência é piorar o padrão de atendimento para quem tem o plano hoje. Então, essa medida também protege quem tem esse plano de saúde. Porque dará um prazo para essa operadora reorganizar aquele produto, aquele plano, recompor a sua rede para poder ofertar com qualidade a quem está hoje e as pessoas que possam entrar naquele produto. Você acompanhou a entrevista coletiva do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e do presidente da ANS, Maurício Sesquim, sobre a suspensão de planos de saúde de 37 operadoras. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.